Olha, nós acompanhamos aqui no SC Noir o caso da empresa Buscar, que fabricava ônibus em Joinville. Bom, a empresa faliu em 2014 e cerca de 3 mil funcionários perderam o emprego. Agora há uma esperança de retomada dos trabalhos e também de contratação de mão de obra, o que é uma boa notícia. Vamos então saber os detalhes com o Luan Wozniak, que fala ao vivo de Joinville. Luan, muito bom dia pra você. Agora, uma empresa de São Paulo está tentando comprar a Buscar, é isso? Como é que está esse processo e o que pode acontecer a partir daí? Oi, Rafaela, bom dia pra você, bom dia a todos. A única empresa interessada na compra da Buscar é a Caio Induscar de São Paulo. Ela tem quatro dias pra conhecer o sistema que coordenava a fabricação de ônibus em Joinville. Após esse prazo, Rafaela, ela deve decidir se mantém ou não a proposta de compra, avaliada em 67 milhões e meio de reais. Esse importante passo na reativação da empresa dependia de um despacho no decreto de falência que saiu na última sexta-feira. Na última semana também, expirou o prazo para que empresas estrangeiras pudessem apresentar propostas para a compra da Buscar. As duas empresas interessadas declinaram. Uma delas era da China e a outra de Portugal. Caso se confirme a venda, a expectativa é que a antiga Buscar volte a operar ainda neste ano com contratação inicial de 300 funcionários e um investimento de 100 milhões de reais. As informações são da advogada da Buscar, Thais Cúrcio. De Joinville e Lua Vozniak para o SC Noir.